Uma variedade de cheiros e cores. Gente, pra lá e pra cá. Sacolas cheias. A tradicional feira da Seasa em Brasília fica lotada todo sábado de manhã. Cláudio vem toda semana com a esposa. Nós temos produtos de boa qualidade, dura muito mais do que se a gente comprasse em outro estabelecimento e acaba sendo até prazeroso por causa do contato que nós temos com as pessoas. Dona Marina é feirante aqui há mais de 30 anos. Na banca ela oferece alface, couve, brócolis e cheiro verde. Até meio dia, quando a feira acaba, tudo isso aqui vai embora. A nossa produção é toda comercializada aqui na Feira do Produtor, então todas as nossas mercadorias são vendidas. Com tanta oferta, o desperdício também é grande. É comum aqui alimentos com pequenos machucadinhos, como esse tomate, por exemplo, irem pro lixo. E de um em um somam milhares de quilos descartados no fim do dia. Entre as verduras, tomate, milho e cebola são os que mais se joga fora no país. Entre outros tipos, arroz, carne, feijão e frango lideram o ranking do desperdício. Nós temos aqui dentro instituído um banco de alimentos. São produtos que não tem valor de mercado, eles perdem o valor de mercado, mas que a parte nutricional está perfeita. E a gente pega esses alimentos todos, que estariam indo pro lixo, e faz um tratamento, uma seleção desses materiais e a gente doa pras instituições. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável aprovados pelas Nações Unidas em 2015 é reduzir o desperdício de alimentos pela metade até o ano de 2030. E o Brasil participa do desafio. O país aposta em políticas públicas para tentar solucionar o problema. Um apoio ao pequeno empreendimento, a política de agricultura familiar também, o pequeno produtor agrícola, espaços como esse da CEAS, onde nós estamos aqui reunidos, são polos de promoção desse combate. E quando se fala em desperdício de alimentos, uma palavra é fundamental, conscientização. E olha, alguns cuidados simples podem ajudar a reduzir esses números alarmantes. Planejar a compra, comprar apenas o necessário, armazenar corretamente os alimentos, calcular as porções antes de preparar as refeições, cuidado ao manusear os alimentos ainda nos mercados para não machucar. E o último, mas não menos importante, usar as sobras. É isso mesmo, usar as sobras. E dá só uma olhada nessa receita aqui, feita pelos chefes Fábio Marques e Fernando Souza. Tudo material reaproveitado aqui da CEASA. E olha, gente, pelo cheirinho, tá uma delícia, viu? Fernando, o que vocês usaram aqui? Então, estamos fazendo uma falsa massa, né, de abobrinha com molho de tomate fresco. Tudo reaproveitado aqui da CEASA. Eu vou deixar o Fábio explicar um pouquinho mais sobre a massa. Bom, a gente pegou aqueles produtos que seriam descartados, né, não tem mais valor comercial, mas nutricional tem muito, e a gente pegou os feinhos, os tortos, tirou o que não poderia ser consumido e transformou o que seria em lixo ao luxo, que são pratos gourmets, bem apresentados e bem trabalhados, com bastante técnica. Legenda Adriana Zanotto